Fala aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Leandro Vicente, eu simplesmente Levi. Aqui no meu canal eu gosto de falar sobre visitas de inglês, cultura, viagem, assuntos relacionados a esses. E hoje eu vou falar sobre situações desagradáveis que acontecem dentro de um ônibus de viagem que você não deve fazer, não faça isso, pelo amor de Deus. Esse vídeo está sendo feito com a ajuda de vocês que me seguem lá no Twitter. Se você não me segue no Twitter ainda, está esperando o quê? Está aparecendo aqui. Há um tempo atrás eu pedi para vocês me andarem em situações que são desconfortáveis em uma viagem de ônibus. Eu espero que com esse vídeo eu evite que pessoas façam esse tipo de coisa. Mas antes de falar quais são essas situações, se você ainda não é inscrito no meu canal, vai clicar no botão de se inscrever para receber novos vídeos aqui sobre isso. É totalmente gratuito, não paga nada. Se você também não me segue nas redes sociais, como eu falei já apareceu aqui, e já vai deixando um like porque assim o YouTube vai divulgar esse vídeo para outras pessoas. E assim gente, eu costumo viajar bastante de ônibus e essa é a vida real assim que a maioria das pessoas viajam, principalmente no Brasil. E assim, se a gente seguir algumas regras básicas de etiqueta dentro do ônibus, façam que a experiência de todo mundo seja melhor, né? A primeira coisa que é assim, é aquilo mais óbvio, mas que muita gente faz sem querer, é ficar usando o celular com o brilho no máximo. Basicamente, se você está em um ambiente escuro, não põe seu celular com o brilho no máximo. Isso vale para ônibus, isso vale para cinema, para avião, para qualquer coisa. Pega seu celular, diminui o brilho ali no mínimo e tenta não colocar ele muito longe do seu corpo. Deixa o celular com o brilho no mínimo, pertinho de você, que aí só de gol, só você assiste, a luz não atrapalha ninguém. Tem um motivo pelo qual eles apagam a luz do ônibus, eles apagam a luz do ônibus porque as pessoas querem dormir. Então, se você usa o brilho forte do seu celular, você está atrapalhando as pessoas a dormirem. Então, fica a dica aí. Nada de brilho forte no celular. A próxima situação que ninguém merece, eu não vou nem explicar, vou só falar. Fone de ouvido. Fone de ouvido foi criado com um objetivo. Então, por favor, utiliza. Não seja essa pessoa. O próximo ponto, eu confesso que ainda não cheguei a uma solução ideal, mas que é o famigerado apoio do meio na poltrona, principalmente quando você está viajando com alguém que você não conhece. Tem duas pessoas sentadas na poltrona do ônibus, tem você e outra pessoa, e tem um apoio no meio. Não dá para os dois braços ficarem ao mesmo tempo, mas tente não monopolizar aquele espaço. Se você vê que a pessoa que está do seu lado talvez é maior do que você, ela precisa de mais espaço, ceda aquele meiozinho ali, mas não fica brigando para ver quem é que vai ficar com o braço. A próxima questão, o próximo programa que as pessoas fazem, não deveria ser necessário ter um vídeo para falar sobre isso, mas infelizmente as pessoas fazem muito isso, eu estou cansado de ver isso nas minhas viagens, que é não faça chamadas no celular e igualmente não mande áudios no WhatsApp. O ônibus, quando apaga a luz, é um momento de silêncio, um momento que as pessoas querem dormir. Lembre-se disso, apagou a luz, não tem luz, não tem barulho. Pega o seu fone de ouvido, escreve mensagem de texto ou avisa, não posso falar agora, a menos que seja uma super emergência, não mande áudio, não faça chamada. E assim, com certeza você vai estar incomodando a goia, ainda que ninguém fale. Esse outro pode ser bastante irritante, que é você levantar e não reclinar de volta a sua poltrona melhor. Não voltar a poltrona para a posição comum, porque você estava com a poltrona reclinando ao máximo. Isso é muito ruim, porque a pessoa que está atrás, quando for levantar, o seu banco que está caído para trás vai atrapalhar ela. E isso geralmente acontece quando faz uma parada do ônibus, as pessoas desceram ou quando chegam no destino final. E aí tem gente que simplesmente levanta, esquece da vida e deixa aquele banco todo inclinado para trás, fazendo com que a pessoa que está atrás de você fique a ponto de querer te matar. Porque isso é muito chato, é muito irritante. Por favor, não seja essa pessoa. Eu tenho mais duas coisas para poder falar que você absolutamente não deve fazer no ônibus e que eu tenho certeza que se alguém fez perto de você te irritou. Mas antes de falar quais são essas coisas, se você ainda não é inscrito no meu canal, vai se inscrevendo aí para você receber mais vídeos desse tipo. Não esquece de deixar aquele like, aquele joinha, porque assim esse vídeo vai ser recomendado para outras pessoas e a gente vai estar evitando que mais pessoas sem noção andem de ônibus por aí. Absolutamente, com certeza, não coma coisas que tenha cheiro forte ou que faça barulho alto. Então, nada de comer aquele sanduíche com aquele cheiro fortão de bacon ou com aquele cheiro, sei lá o que, que impreguei no ônibus todo. Isso vale também para aqueles salgadinhos bem catingosos, bem baratos. Uma vez eu viajei assim e os pais deixaram a criança comer isso, principalmente se você está viajando com criança. Crianças que gostam muito desses salgadinhos bem fedorentos, Gente, não tem como, você está em um ambiente fechado e geralmente as janelas não estão todas abertas. Não tem condições. Não leve coisas que tenham cheiro forte. Da mesma forma, não leve aquelas coisas barulhentas, aqueles sacos que só de você encostar já começa a fazer aquele creque, creque, creque. Você pode comer dentro do ônibus, fique à vontade, mas existem várias opções de coisas que não fazem barulho e que não têm cheiro forte. Não é tão difícil assim, acredite em mim. Essa dica é assim, demais. E faz lembrar o vídeo que eu fiz há um tempo atrás falando sobre apuros, sobre coisas que estão errados nessas viagens. Se você é uma pessoa que vai muito ao banheiro, que levanta muito, senta no corredor, não senta na janela. Não tem nada pior do que você estar sentado no corredor e a pessoa que está do seu lado ficar levantando toda hora. Óbvio, existem situações que a gente não planeja, pode acontecer de naquele dia se precisar ir mais ao banheiro. Mas assim, se você sabe que você é do tipo que vai provavelmente ao banheiro, pelo menos uma vez durante a viagem, não senta na janela. Principalmente se a viagem for à noite, não tem o que olhar. Então, vai para o corredor, fique de boas no corredor, que aí você não vai estar atrapalhando a outra pessoa. Então assim, resumindo gente, todas essas dicas, tenha noção e se esforce para que a experiência seja boa para todo mundo. Geralmente você está num ônibus com 40, às vezes 50 pessoas. E assim, se todo mundo fizer o mínimo para que a viagem seja no mínimo tolerável para todo mundo, todo mundo chegar bem no seu destino, tranquilo, descansado, na medida do possível, e vai ser melhor para todo mundo. Se você assistiu esse vídeo até o final, não esqueça de deixar um like aqui, que é muito importante. Deixa aqui nos comentários alguma outra situação que é tipo assim, insuportável, muito ruim num ônibus e que você não quer que as pessoas façam, só deixa aqui porque a galera vai estar lendo, tá? Se você quer outros vídeos desse tipo, deixa aqui também sugestões, é muito importante que aí assim vocês me ajudam a criar conteúdo e é nas minhas redes sociais que eu recebo essas sugestões e é lá que eu pergunto a opinião de vocês sobre algum tema, tá? Aparecendo aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado por ter vindo esse vídeo até o final e vejo vocês na semana que vem.